salve salve galerinha ligado no canal profissão repórter prazer meu nome é lucas e hoje pessoal vou falar um pouquinho aqui sobre a rap tá pra você que é novo aí no aplicativo e precisa saber como que é feito o repasse de ganhos e o fechamento é a partir de agosto do ano passado tarde de 2020 então vem comigo no vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que está funcionando agora o repasse e o pagamento dos entregadores de aplicativo da rap prazer meu nome é lucas nacre e esse é o canal profissão repórter e é isso aí galera aqui agora no próprio aplicativo da rap tá você tem disponível aí as datas que é feito o fechamento e os pagamentos do aplicativo abrindo esse link aqui que nos leva direto para o blog da rap aqui diz assim repasse de ganhos fechamento do mês de agosto a dezembro tá então aqui a desde agosto do ano passado foi implantado esse método esse novo método né não foge muito do método anterior de repasse tá então vou mostrar aqui pra vocês na íntegra o que diz aqui no no blog da rap tá pensando no melhor aproveitamento de seus ganhos estamos alterando o processo de repasse das últimas semanas do mês você irá receber é o valor até o último dia do mês porém para que isso seja possível o valor da semana atual estará disponível para transferência na quinta-feira ou seja pessoal não é mais na quarta-feira que é feito repasse tá vai ser um dia depois da data normal já diz aqui tá então na quarta-feira agora vai passar a ser quinta-feira tudo bem o que muda o que muda é que o valor a ser recebido irá contabilizar até o último dia do mês ou seja o fechamento será realizado com alguns dias a mais além disso o fechamento rap será feito nessa data para transferência gratuita de seus ganhos pela smart mail tá lembrando que somente a primeira transferência do mês sai de graça caso você queira adiantar o repasse semanal a taxa cobrada por essa transação é de 1,99 por cento do valor da transferência então se você quiser é transferir o dinheiro da sua conta smart mail para sua conta corrente sem nenhuma taxa então essa transferência é feita toda quarta toda a primeira quarta-feira de cada mês tá eu vou explicar aqui mais para frente só um instante aí vamos seguir aqui ó o exemplo se você tiver 100 reais para receber na quinta na quinta da semana seguinte pode optar por adiantar e receber 97,02 centavos na hora tá porque vai descontar esse valor de 1,99 por cento tá de 100 reais que vai dar esse valor aqui ó 97 reais e dois centavos a alteração da data será realizada apenas no fechamento do mês ou seja na próxima nas próximas semanas da a data de transferência irá permanecer sendo as quintas feiras as quartas feiras pessoal tá perdão isso acontecerá todos os meses é uma pergunta né isso acontecerá todos os meses é aí diz aqui ó no mês de março foi implantado esse modelo de repasse e acontecerá sempre no fechamento dos meses saiba como se preparar para os próximos meses como com os calendários abaixo tá então esse fechamento aqui pessoal ele foi feito a partir de agosto do ano passado tá foi implantado em agosto do ano passado é de 2020 e agora em 2021 tá sendo tá funcionando dessa forma aqui ó então ó esse esse ícone rosa aqui ele indica que a primeira quarta feira do mês ó tá então se você olhar aqui ó primeira quarta feira do mês então que acontece você vai receber sem pagar nada sem sem ser cobrado a taxa de 1,99 por cento toda a primeira quarta feira do mês tá que no caso seria o dia de pagamento por exemplo se você não trabalhasse uma empresa registrado você receberia todo todo quinto dia útil no caso né na rápida é diferente na você vai receber toda a primeira quarta feira tá do mês e não vai ser descontado nada caso você necessite de um adiantamento pessoal que acontece tá vendo esses pontos em verde aqui ó esses aqui esse dia 19 dia 12 dia 26 você vai receber aqui ó tá ou seja vai decorrer toda essa semana ó do dia 5 que você recebeu seu pagamento aí vai contar aqui ó do dia 5 vai contar do dia 5 dia 6 dia 7 dia 8 dia 9 dia 10 dia 11 aí dia 12 dia 12 dia 12 é depositado na sua conta da smart mail depositou na sua conta da smart mail ele não vai ficar disponível em conta ele vai ficar a receber tá então quando tiver em receber deixa eu abrir aqui smart mail que você vai entender mais ou menos como funciona só um instante quando ele ficar em receber pessoal que acontece você pode fazer o adiantamento desse valor tá então vamos lá deixa eu entrar aqui na minha conta que eu posso explicar melhor pra vocês então tá vendo aqui em cima balanço deixa eu ver só um instante zinho tá vendo aqui ó conta balanço e aqui ó vou puxar aqui para o lado balanço renda tá a geralmente aqui nesse renda ou nesse balanço aqui ó vai estar em a receber tá então quando tiver aqui a receber ele vai tá vai ter um valor aqui que nem esse valor que tá aqui ó menos 115 e vai ficar é o valor que você recebeu já da rap foi transferido mas esse valor ele só vai ficar na conta aqui ó tá só vai ficar na conta na primeira quarta feira do mês tá então aí vou na primeira quarta feira do mês você consegue sacar esse dinheiro transferir para sua conta sem pagar o 1,99 por cento só que acontece pessoal você precisa sacar esse valor antes da primeira quarta feira do mês então você vem aqui em cima puxa para o lado vem aqui vai estar aqui ó em a receber vai ter um íconezinho escrito em a receber porque que no meu smartman não tem porque aqui eu tô como como meio tá pessoal então pra você que é cadastrado com cnpj com cpf de pessoa física que vai estar em a receber e aqui vai vai estar o valor que a rap transferiu pra você muitas pessoas não consegue achar o valor né falar é rápido me pagou e tal mas é porque ela não 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 olhou aqui direitinho aqui em cima ó tá então o que que acontece fica aqui ó renda balança em a receber e aí você consegue adiantar esse valor como que você adianta você clica em cima tá você clica em cima ou então você vem transferir e você consegue transferir o valor tá bom então vamos voltar lá para o calendário então aqui ó aqui estão todos os calendários do desde agosto do ano passado até dezembro tá aí aqui especificam legenda é a data do primeiro repasse gratuito tá então seja você recebe na primeira quarta ó quarta 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 quinta também não vai ter alguns dias você vai receber na quinta sem pagar nenhuma taxa para smartmail tá eo a data dos adiantamentos dos próximos repasses que é os verdinhos que eu falei para você ou seja eles fecham o mês a rapi fecha ou fecha a semana quer dizer e ainda na quarta-feira ou na quinta dependendo do calendário aqui ó você já recebe é o pagamento lá no seu aplicativo smartmail se você quiser sacar ele é antes do da primeira quarta-feira vai ser cobrada a taxa tá de 1,99 por cento tá bom então ficar atento aí e aí agora aqui ó vamos continuar aqui o que acontece na semana seguinte ao fechamento aí está escrito aqui na semana seguinte ao fechamento do mês você receberá o repasse referente à quarta-feira a quarta de quarta-feira a domingo na quarta-feira como sempre como realizar o repasse pelo smartmail vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui pessoal ao vídeo não está mais disponível tá então enfim é dessa forma que eu falei para vocês tá porém pessoal no aplicativo da rapi deixa eu dar uma olhada aqui então é isso pessoal vídeo de hoje foi esse se você tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível tá bom forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui tchau